Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se Ivisar e hospital de olhos, sua visão levada a sério Bom dia Maíta, bom dia telespectadores, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fibromialgia A fibromialgia é uma síndrome dolorosa que acomete várias partes do corpo A classificação para a gente enfocar sobre a diferença entre fibromialgia e dor reumatológica é muito importante A fibromialgia, hoje a pessoa tem que ter pelo menos 11 pontos dolorosos no corpo Essa dor, ela caracteriza principalmente nas articulações, tendões e músculos E ela é um diagnóstico clínico, não necessita de exames para ser feito Então no consultório a gente consegue diagnosticá-la facilmente com uma boa anamnese, exame físico e conversando com o paciente Ela acomete principalmente mulheres entre 35 e 50 anos Como eu disse, não tem uma causa específica Ela é caracterizada principalmente por distúrbios hormonais, distúrbios emocionais Está relacionado com a parte de depressão, baixa de serotonina e até mesmo distúrbios do sono Todos esses fatores são importantes Durante a entrevista a gente está discutindo com o paciente Além da característica exclusiva da dor Que dos 18 pontos dolorosos, a pessoa pelo menos em 11 pontos tem dor pelo corpo Então é aquela dor que migra ou até mesmo você palpa o ombro dói, palpa o cotovelo dói, palpa o quadril dói A gente seleciona aí 11 pontos dolorosos A parte do diagnóstico, como eminentemente clínico, ela não necessita dos exames Os exames servem mais para a gente descartar outras patologias reumatológicas Do que até mesmo para a gente estar fechando o diagnóstico da fibromialgia O tratamento é muito importante a gente tentar ver a necessidade do paciente Se ele está passando por uma fase de desequilíbrio emocional Encaminhar ele para fazer uma terapia Um acompanhamento com o psicólogo, até mesmo pedir ajuda com o psiquiatra Por isso é importante uma equipe multidisciplinar Para a gente estar fazendo um tratamento completo para os portadores de fibromialgia É importante também não tratar esse tipo de paciente somente com medicamento Os medicamentos hoje são mais usados, são os analgésicos, anti-inflamatórios Antidepressivos triciclos, que servem também para dor crônica E até mesmo orientar esse paciente a uma atividade física A procurar fazer um pilates, uma hidroginástica, uma yoga Uma natação, uma bicicleta ergométrica, uma academia Todos esses exercícios vão acabar também ajudando no quadro do tratamento dos portadores de fibromialgia É importante a gente enfocar que é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens Hoje, 90% dos casos de diagnóstica de fibromialgia são em mulheres Chega a ser 10 mulheres para cada homem Nessa faixa etária, de 35 a 50 anos Então, hoje, acho que o tema é muito amplo E a gente, em breve, está aí para maiores esclarecimentos A gente, em breve, está aí para mais